Arte de tirar riso, contando causos e prosas, sua festa será diferente das outras, os caras vão lá bicho, e ficam contando piadinha na sua festa, imagina Bartô, e os moleque olhando pra cara dele doido pra ele socar bolo, imagina o cara fazendo stand up, coisa ridícula, coisa feia gente, já não presta lá no teatro, imagina riso, vai lá você Bartô, o engraçadão da comédia em pé, o rei, agora você é o rei da comédia então, Tá bom, Graziele, 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 é Marcos, é Marcos, é o Marcos, não lembra dele? Marcos Assassino? Isso, é Bruno? É Misael, sua burra, Alô? Alô? Quem tá? Quem tá falando? Quer falar com quem? Você que é a esposa do Marcos? Sou Você tem um minutinho pra mim ou não? Pode falar, tô escutando Tá, eu não te conheço, você não me conhece, desculpa tá te ligando, eu tenho minha irmã, chama Graziele, Graziele, minha irmã chama, e minha irmã, ela, eu não sei não, é assim, é que é difícil eu ligar contando isso pra você, mas sai com um caso com o seu marido, eu vou ser bem claro com você, bem objetivo, tá? Eu não quero mais esse tipo de palhaçada, porque minha irmã, ela largou o último ano da faculdade, tá? Por uma vidinha medíocre e ridícula, de ver uma vez por mês assim, tá? Quando tem desculpa às vezes que vai em festa, tá? E eu tô, e eu tô de saco cheio, né? Tô de saco cheio dessa história, e eu queria não basta nisso, né? Eu não conheço Mas, eu não tô entendendo aqui, sobre o que que é, eu não tô entendendo É, eu não conheço Você tá dizendo que a sua irmã tá com, com casa com o meu marido, é isso? Eu não sei se você é o seu marido, você é a esposa do Marcos, que faz festinha, que vai nas festas, é isso? É, sou Então, ele foi numa das festas, e a minha esposa era, era a convidada, a minha esposa levou minha irmã, entendeu? Sim Foi minha esposa com a minha irmã, e parece que ele ficou de graça com a minha irmã Bom, passou, depois de um tempo, quando eu fui descobrir, ele tava, eu cheguei em casa, eu e minha esposa Em frente da casa, tava os dois ali no portão, se agarrando Ah, mas não pode ser, porque meu marido nem daqui sai, só sai comigo É, então eu ia pedir pra você tomar um pouco de mais cuidado, e eu quero esclarecer isso pessoalmente, que por telefone, não vai dar muito certo não Eu quero ir aí Mas peraí de quando, peraí de quando tá acontecendo isso É Porque o único lugar que ele sai daqui pra ir sozinho é a igreja É, então, só um momentinho Você cala a boca, eu vou ligar sim, não adianta você Cala a boca, cala a boca Cala a boca Oi Como que ela chama? É, é Graziele É, eu tô, eu tô de saco cheio dessa história, até meu, o... Eu vou falar, eu vou falar pro... O pai vai falar com ela Olha, eu vou passar pro meu pai O meu pai vai dar uma palavrinha com você, tá certo? Tudo bem Só um momentinho É a esposa do Marcos Eu vou acabar com essa palhaçada, eu vou falar sim, vou acabar com essa palhaçada agora Alô Oi Oi, boa noite, desculpa a senhora Boa noite É, desculpa Não, não, pode falar A senhora envolver a senhora dessa maneira, desculpa mesmo, viu senhora? É melhor nem falar por telefone, vamos lá pessoalmente Não, mas peraí, primeiro ela tem que saber Eu quero que ela olhe o Marcos olha pra cara dela Essa menina tem que apanhar na cara Eu não aguento mais isso Ó, minha senhora É, pode falar, eu tô escutando O que acontece é o seguinte Essa minha filha, eu não queria falar dessa maneira Porque isso pode voltar pra... Mas é uma perdida, entendeu? Eu tô tentando fazer com que essa menina seja uma pessoa decente Tá vendo o que você faz com o pai? Aí tá aí, tá vendo? Ele falou que não ia casar Mas falou sim, senhora Cala a boca Cala a boca Bate nela mesmo Palhaça O pai não pode passar nervoso É, eu tenho ponte de sasfena, entendeu? É culpa do pai O que acontece? Aquele cachorro Exatamente Então, olha Veja, senhora É o seguinte Essa menina já é o terceiro envolvimento com o homem casado A gente tava tentando controlar ela E ela conheceu o seu marido É o rapaz que faz a festinha, não é isso? Então, eu escuto Eu não tô entendendo Porque o meu marido é difícil de sair daqui de casa sem eu Aí que tá o detalhe Essa excomungada dessa minha filha Ela frequenta uma tal de uma igreja Eu não sei que... Ela diz que vai numa tal de uma igreja Eu não sei qual que é O meu filho já seguiu ela duas vezes Mas ela some Ela dá um perdido no meu filho E ela vai pra uma tal de igreja Uma outra prima nossa viu ela nessa igreja Entendeu? E conversando com o rapaz Eu não sei... É, aí que tá Como é que chama o rapaz? Pode falar, minha senhora Mas é Marcos? Exatamente É um tal de Marcos É, o meu marido chama Marcos Ele faz animação de festas Exatamente Inclusive teve uma festinha que esse rapaz fez Sabe como eu descobri o telefone dela? O telefone dessa senhora? Na agenda da minha irmã Aí sua cachorra Cachorra Eu vou te dar de cinta, cachorra Pai, sabe como tava escrito? Como? Amanda Pra fingir que não era É, tem que dar na cara dela E entre parentes Marcos Tem que ir, Marcos Aí você inverteu Você é sem vergonha Eu vou lhe bater até Olha, olha Olha, olha Olha, impressionante Ele não falou que ia fazer Cala a boca Eu tô falando com a mulher Cala a boca A filha do senhor trabalha, estuda Tá grave, né? Oi? Tá grave Eu não queria falar Estuda Assim, como que eu posso se identificar? Aí é que tá O problema é o seguinte Olha, o problema todo é que a menina Assim, a minha mulher Tá grávida de trigênio Não era pra falar agora Não, mas vamos lá pessoalmente Não vai adiantar ficar falando por telefone Agora você e eles Cara a cara que vocês vão ter que assumir Vagabunda 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 Sem vergonha Não sei mais o que fazer Então, minha senhora Essa menina tá grávida Tá grávida Grávida do Marcos Aí, ó Bate Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Tá toa Tem que tomar a cintada Bate, pode bater Cala a boca Não importa Se perder o neném Manda fazer outro Entendeu? Bate É O rapaz tem dinheiro Manda fazer de novo Então, minha senhora Senhor Pois não Como que ela faz pra se encontrar com ele Se ele não sai daquele dia de casa Sem tudo Aí que tá É justamente isso Que eu quero entender Porque a gente cria um filho Minha senhora Não é pra isso Entendeu? Bate mesmo Não, como é que é, senhora? Tem que bater sim, senhora A senhora vai me perdoar A menina acabou de Ela tem Acabou de fazer 18 anos, senhora Tá grávida Nossa, novinha Ele mais velho É, ele É muito vagabundo É Não, não, não Não é errada, senhora É isso Nós vamos até a casa da senhora Eu tô ligando Meu filho ligou Marcos, se gravida A menina é de 3G, meu É, brincadeira Nós vamos até a casa da senhora A senhora pode receber a gente Eu não queria chegar aí fazendo barulho Tá me entendendo? Não Vai sim Você vai falar com ela Duas meninas e um menino Tá na barriga dela É brincadeira O meu marido O senhor quer falar com ele? Eu quero É, sem vergonha também Vai apanhar Eu tenho suas fenas, gente Deixa eu falar com ele Eu não entendi Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele Eu quero falar com ele Chama ele um pouco Chama esse rapaz Espera só um momentinho, tá? Chama ele, o gente Berimbau doce Mas será que é esse nome mesmo? É o Marcos Sim, é o Marcos É o Marcos? É ele Eu peguei você também Ele é um cachorro Chama ele, por favor Só um momentinho Mas vai logo, senhora Que tá todo mundo nervoso aqui Tomei meu tenoretique agora Tomei lexotan Só um momentinho Saco, tomei Tomei meu civastatina Pra colesterol Alô? Cachorro, maconheiro Sem vergonha Tô dando o dia inteiro E você, coxão e fró E a maconheiro desgraçado Você engravidou minha irmã Você engravidou minha irmã Viu, Marcos? Quem é você? Quem sou eu? O cunhado O seu cunhado dele Seu cu Seu cunhado, irmão É, eu sou teu sogro Infeliz Ele é bandido Eu vou meter um revolvo em você Pra você casar com a menina Você enviou a sua peroba Na minha irmã, viu, rapaz? Comeu a bichinha Tudo quanto é jeito Eles tão me batendo Por culpa sua, Marcos E vai apanhar sua Batabula Tá ordinária Ordinária Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode falar Pode falar Eu não tava Pra você Pode falar Oi Sua vagabunda Sua pistola Me bate Me bate O que vocês estão querendo? Oração? Me bate Me bate Tô gostando Eu tô gostando Bate Bate, vagabunda Ai, que gostoso Bate, vai Ai, que gostoso Bate, bate 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 na cara da mamãe Que Deus, mano Que Deus Tô aqui no Marrakech Vai Ai, ai Ai, ai Vai, sua vagabunda Vai, sua vagabunda Vamos lá Pega ela de jeito Vai Vai, Lucifer Senta nela Lucifer Pega ela de jeito 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 Obrigado.